Boa noite. Boa noite. Bolsa de Valores de São Paulo paralisa atividades por duas vezes e deixa o mercado em pânico. Foi o pior resultado em mais de 20 anos. Fábio Weigarten, secretário de Comunicação Social da presidência, tem coronavírus diagnosticado. Ele esteve com Donald Trump em comitiva brasileira nos Estados Unidos. E infectados pelo coronavírus no Brasil, chegam a 77. Temor global faz dólar bater novo recorde. Moeda americana passou de 5 reais pela primeira vez na história. O governo de São Paulo vai disponibilizar 25 milhões de reais para o Guarujá, cidade mais afetada pelos deslizamentos de terra causados pelo temporal que matou 44 pessoas da Baixada Santista. Amanhã, as famílias afetadas pela tragédia vão receber a primeira parcela que irá ajudar no aluguel de novas residências. O repórter Guilherme Lopes traz mais informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Olá, Boris, Gabriela. Boa noite a todos. Amanhã, 65 famílias vão receber essa primeira parcela. O nome dessas pessoas foi publicado hoje em um decreto no Diário Oficial do município. Essa lista ainda não está fechada. E assim que as informações foram checadas, novos nomes serão publicados e assim o dinheiro será liberado gradativamente. A gente fala ao vivo aqui da barreira João Guarda e a gente pode perceber lá atrás os homens dos bombeiros trabalhando em uma área que foi delimitada para facilitar esse serviço. Há poucos minutos, a Defesa Civil e a Prefeitura confirmou que o número de desaparecidos caiu. Antes eram 17, mas a partir de agora eles trabalham com a informação de nove pessoas desaparecidas. Os dados foram cruzados com o banco de dados aqui do município com o nome de pessoas que estão nas listas. Então essas pessoas continuam sendo procuradas pelos bombeiros nessas áreas que foram delimitadas com a ajuda de máquinas e também desses holofotes, porque o trabalho continua dia e noite. Só aqui no Guarujá, 33 pessoas morreram depois das fortes chuvas que atingiram a região. Mais cedo, eu e o repórter cinematográfico Zéas Oliveira percorremos outros pontos aqui da região e conversamos com famílias que foram afetadas por esse temporal e que agora enfrentam as dificuldades pós-tragédia. Acompanhe na reportagem. O trabalho dos bombeiros seguiu durante toda a noite. Enquanto isso, alguns moradores aproveitaram para tirar de casa o que dava. O Igor e a esposa ainda estão à espera do aluguel social. Estou morando de favor na casa da minha sogra. Até quando não sei, né? Então vamos esperar, né? Já pela manhã encontramos o Marcos, que mora nesta casa, também interditada. O deslizamento afetou a estrutura das paredes. Ele está indo embora e vai deixar para trás 30 mil reais que investiu para construir a casa de dois cômodos. Eles interditaram porque tem uma pedra atrás que está com risco de cair no quarto e falaram para a gente sair e procurar os papéis, a prefeitura, esses negócios lá na escola, só que até agora não deram resposta. Assim como ele, outros moradores reclamam da lentidão para liberar o aluguel social. Segundo a prefeitura, 207 pessoas estão desabrigadas no Guarujá e todas estão sendo cadastradas para ter acesso ao dinheiro. A maior parte está no abrigo municipal. Hoje à tarde, o consul-geral de Israel, em São Paulo, entregou 3 toneladas de mantimentos e produtos de higiene pessoal. O material doado está sendo concentrado no Fundo Social do Guarujá. O prefeito falou sobre as ajudas às famílias. Somado à alocação social anunciada pelo governo do estado, mais a nossa alocação social, uma parcela inicial da parte do município de mil e quinhentos reais e uma parcela do estado de mil reais. Então a primeira parcela dessas pessoas é de dois mil e quinhentos reais e mensalidades para essas pessoas que estão cadastradas, enfim, foram identificadas pela Secretaria de Assistência Social em torno de quinhentos reais por mês. As buscas pelos desaparecidos entraram no décimo dia. O seu lino acompanha apreensivo diariamente a espera de notícias da namorada, Grace, de 45 anos. Ela morava na barreira com os três filhos, Jonathan, de 22 anos, Jennifer, de 20 e Alice, de 10 anos. Os três morreram soterrados. Quando a gente tem uma família que a gente gosta, quando acontece uma tragédia dessa, a gente quer o corpo para fazer um enterro digno. 110 bombeiros se revezam nas buscas pelos desaparecidos. As áreas foram mapeadas e divididas em quadrante para direcionar o trabalho. A equipe de reportagem da Rede TV foi a primeira emissora de televisão a chegar nesta parte da região. No local, poucas casas ainda estão em pé. Nós conseguimos chegar do outro lado do morro. Aqui algumas casas não foram atingidas pelo deslizamento. E a gente consegue ter uma noção real dessa tragédia. A imagem, olhando de perto, impressiona. Aqui em cima, os sedimentos se desprenderam do morro. Pedra, terra, troncos de árvores. E vieram abaixo, levando tudo o que tinha pela frente. O trabalho dos bombeiros se concentra neste ponto. Aqui é alternado com a ajuda das máquinas. Olha a quantidade de terra que já foi revirada. Hoje nós já tiramos 500 toneladas de sedimentos aqui do local. E certamente nós vamos ter um implemento ainda maior. Com acesso aqui pelas casas, com os caminhões, para que a gente tire a maior quantidade. E lógico, não é a pressa, e sim a quantidade que a gente precisa tirar de sedimentos já verificados. 77 pessoas estão infectadas pelo coronavírus aqui no Brasil. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha publicou um decreto para suspender as aulas em escolas públicas e particulares de Brasília. 24 novos casos da Covid-19 foram registrados no Brasil de ontem para hoje, totalizando 77 pessoas infectadas. A maior parte está no Sudeste, com 60 pacientes, seguido pelo Sul, com 10 registros. O Nordeste tem 5 e o Centro-Oeste, 2 casos. A região Norte continua sem registro da doença. O Ministério da Saúde anunciou que as inscrições para o programa Mais Médicos começam na próxima segunda-feira. E que foram disponibilizados 1 bilhão e 200 milhões de reais para a contratação de cerca de 6 mil profissionais. 1.864 municípios serão beneficiados. Nós estamos colocando recursos 1,2 bilhão, mais de 1 bilhão de reais. Na contratação dos profissionais, 900 milhões de reais ou quase 1 bilhão de reais e incentivo para que as unidades fiquem abertas por um tempo maior. E esses recursos são colocados diretamente nos municípios. Nós entendemos que isso é fundamental para que nós tenhamos uma rede capacitada, adequada, para atender uma grande demanda de pacientes que vão procurar as nossas unidades por conta da contaminação e da transmissão do coronavírus. Já os casos suspeitos de coronavírus estão com 1.422 registros. Na manhã de hoje, aqui no aeroporto de Brasília, um passageiro desembarcou de um voo vindo de Orlando, nos Estados Unidos, apresentando os sintomas da doença, o que chamou a atenção dos funcionários do terminal. De acordo com a Infra América, empresa que administra o aeroporto, ele foi encaminhado ao posto médico, onde foi constatada a suspeita do Covid-19. O governador do Distrito Federal publicou no Diário Oficial da União dessa quarta-feira um decreto determinando a suspensão por cinco dias de todas as atividades escolares, universidades e faculdades públicas e privadas. Eventos de qualquer natureza que exijam alvará do poder público e que tenham mais de 100 pessoas, como shows e competições esportivas, também estão suspensos. Em decorrência ao decreto, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal suspendeu as visitas de familiares aos presos entre os dias 12 a 22 de março. Outro cancelamento anunciado foi o concurso para a escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, que aconteceria neste domingo. Ainda não há data marcada para a realização da prova. Eu acredito que o governo do Distrito Federal tenha feito a avaliação de risco para tomar essa medida, mas só que eu desconheço a avaliação que foi adotada. Então, eu não tenho como fazer nenhuma avaliação, nenhuma crítica a essa decisão, porque cada um sabe onde o calo aperta. Então, eu creio que o secretário e o governador sabem muito bem o que estão fazendo. No Legislativo, a preocupação é a mesma. A Câmara dos Deputados cancelou o primeiro evento sobre bibliotecas como forma de cidadania e inclusão social, com base nas normas editadas pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. As regras restringem o acesso ao Congresso Nacional, limitam a entrada de pessoas aos plenários e reduzem viagens dos parlamentares ao exterior. O Poder Judiciário também tomou medidas como forma de prevenção contra o coronavírus. Nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assinou um decreto que prevê que apenas as partes dos processos e advogados poderão participar dos julgamentos. O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, tem coronavírus, mas passa bem. Ele está de quarentena em casa em São Paulo. Fábio Weingarten fez o teste ontem no Hospital Albert Einstein em São Paulo após chegar da Flórida. Tanto o primeiro exame como a contraprova deram positivo para o Covid-19. O secretário de Comunicação da Presidência fez parte da comitiva brasileira que viajou junto com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos na sexta-feira passada para uma série de compromissos. Fontes do governo próximas da Rede TV disseram que ele passa bem. Segundo o Planalto, o governo brasileiro avisou as autoridades norte-americanas sobre a infecção de Weingarten, que participou da visita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda segundo o Planalto, o Serviço Médico da Presidência da República adotou todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente Jair Bolsonaro de toda a comitiva que o acompanhou na viagem aos Estados Unidos, o que incluiu ministros de Estado e dos servidores do próprio Palácio do Planalto. Bolsonaro não tem os sintomas, mas hoje fez o teste do coronavírus e o resultado está previsto para sair amanhã. O presidente cancelou uma agenda que teria em Mossoró na tarde de hoje, onde anunciaria medidas do governo federal na região. Bolsonaro passou a quinta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ele deve permanecer sem agenda pública até a conclusão dos exames. A Bolsa de Valores brasileira enfrentou mais um dia de tensão e paralisou as negociações pela segunda vez na mesma sessão, o que não acontecia desde a crise de 2008. Foi a primeira vez na história que a Bolsa foi suspensa em três dias da mesma semana. O Ibovespa fechou o pregão em queda de 14,78% a 72.582 pontos, a maior queda diária em quase 22 anos. O dólar, por sua vez, chegou a bater os R$ 5,00 pela primeira vez na história, mas a disparada perdeu força com o anúncio de leilões extras pelo Banco Central. Ainda assim, a moeda norte-americana subiu 1,41%, cotada a R$ 4,78, renovando o recorde de fechamento. Com o petróleo em queda, recorde, a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço dos combustíveis nas refinarias. A estatal informou que, a partir de amanhã, o preço do diesel vai cair 6,5% e o da gasolina 9,5%. No entanto, o repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para os postos não é imediato. E agora vamos com Amanda Klein no quadro É Política. Boa noite, Amanda. Oi, Boris. Boa noite. Boa noite, Gabi. O temor do coronavírus pode paralisar os trabalhos no Congresso Nacional por praticamente duas semanas. Foi o que me disse hoje o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Segundo ele, suspender sessões é uma precaução, como fizeram os parlamentos da Espanha e do Reino Unido. Inclusive, já há deputados e senadores fazendo teste para o coronavírus. Outros líderes dizem que as votações continuam, não serão suspensas, mas com controle de acesso. De um jeito ou de outro, todos concordam que haverá pelo menos um encontro emergencial para votar a medida provisória que vai destinar 5 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Deve ser editada entre hoje e amanhã. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, aliás, vem sendo citado como exemplo da boa política, a política que funciona. Ontem, ele esteve no Congresso e fez uma longa explanação, uma apresentação mesmo, sobre o impacto do coronavírus no SUS. Rapidamente, costurou o apoio para destinar os 5 bilhões das emendas parlamentares, que na verdade são as emendas do relator, para abastecer os hospitais. O que pode ficar para depois, a depender das condições políticas, é a votação dos projetos de lei que dividem 30 bilhões de reais do orçamento impositivo entre governo e Congresso. Nesse cenário de céu carregado, o governo Bolsonaro estuda anunciar o primeiro pacote de socorro por causa do coronavírus. As empresas aéreas devem receber suporte financeiro para enfrentar a turbulência das próximas semanas. Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele apelaram à justiça paraguaia contra a rejeição do pedido de prisão domiciliar. Eles estão presos em Assunção desde a última sexta-feira, após entrarem no país com documentos adulterados. As informações são da correspondente Luciana Tadeu. Os advogados de Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis argumentam que a prisão é arbitrária, ilegítima e sem fundamento, e que ambos devem ser colocados em liberdade imediatamente. Ronaldinho e o irmão estão nesta prisão de segurança máxima na capital paraguaia. Se eles não forem libertados, os advogados voltaram a pedir medidas alternativas, como a prisão domiciliar, já negada na última terça pela justiça, que considerou que havia risco de fuga. Os advogados de Ronaldinho estudam apresentar outros dois recursos, um deles para anular todo o processo. Mas os documentos da defesa não puderam ser entregues, porque as atividades judiciais aqui no Paraguai estão suspensas por 15 dias para evitar a propagação do coronavírus. A paralisação pode atrasar a perícia dos celulares dos irmãos que foram confiscados. O Ministério Público quer investigar a intenção deles no país. Já são 14 processados pelo caso dos documentos adulterados. Hoje, funcionários do órgão que emite documentação se apresentaram ao Ministério Público paraguaio. Luciana Tadeu, de Assunção, para o Rede TV News. Um mês depois da data prevista para o início do ano letivo de 2020, milhares de estudantes de Minas Gerais ainda estão sem aulas. Isso porque cerca de 70% dos professores da rede estadual de ensino entraram em greve por tempo indeterminado. A mãe da Bianca está preocupada. A adolescente só teve um dia de aula neste ano. No colégio onde ela estuda, em Belo Horizonte, todos os professores estão em greve. Às vezes até chora. Chega a chorar, que fica só em casa, sem ir para a escola, sem aprender nada. A estudante está no terceiro ano do ensino médio e teme que a paralisação prejudique a preparação para o Enem. Mesma situação da filha da Maria Aparecida. Está estressada. Todo dia ela fala, o que eu vou fazer, mãe? Eu preciso voltar a estudar. A greve dos professores da rede estadual de ensino aqui de Minas Gerais completa hoje um mês. Segundo o sindicato da categoria, a adesão é de quase 70%. Nesta escola, a greve é parcial. Apenas cinco turmas do quarto e quinto anos do ensino fundamental estão sem aulas. Eu estava sentindo saudade da aula, por causa que ficou bastante tempo de greve. A principal reivindicação dos professores é o pagamento do piso salarial nacional da categoria. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que respeita o direito constitucional de greve e reitera que mantém um diálogo franco e aberto com representantes sindicais. Nós temos amanhã uma Assembleia Estadual e a perspectiva é de continuidade da greve, porque nós não temos nada por parte do governo do estado que traga solução para esse conflito. Os alunos das escolas municipais de Belo Horizonte também estão sem aula. A paralisação começou no dia 27 de fevereiro, mas por determinação judicial, os professores já deveriam ter voltado ao trabalho. Hoje, a Justiça reafirmou a ilegalidade da greve e aumentou a multa para o sindicato da categoria de R$ 1.000 para R$ 50.000 por dia. Em coletivo à imprensa, o governador João Dória, do PSDB, anunciou hoje novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. A principal delas é a reserva de mil leitos de UTI. O estado de São Paulo tem 46 casos confirmados da doença. As medidas são preventivas. Com a ajuda do governo federal, o estado vai reservar mil novos leitos de UTI para atendimento aos casos de Covid-19. Além disso, vai investir em medicamentos, equipamentos e profissionais de saúde. O estado de São Paulo tem uma amplitude de possibilidade de atendimento inusitada no contexto nacional. Nós temos 101 hospitais estaduais. Além de 101 hospitais estaduais, o estado de São Paulo dispõe, rede privada, benemerente e governo do estado, de 100 mil leitos. Então, o estado de São Paulo tem 100 mil leitos e, obviamente, nós estamos nos associando aos hospitais privados e de benemerência nesse embate à epidemia. Segundo o infectologista, apenas 20% dos casos de coronavírus precisam de internação. O centro de contingência cria cenários de probabilidade de infectados com números que variam de 1 a 10% da população. E garante que o estado está pronto para qualquer cenário. E aqui, eu quero deixar isso muito claro, o estado está pronto para qualquer nível de enfrentamento, qualquer cenário. O diagnóstico rápido é fundamental no enfrentamento do vírus. Para isso, o estado de São Paulo está adquirindo mais 20 mil kits para exames e outros materiais. A ação conjunta reuniões permanentes, periódicas, mais do que diárias, para avaliar a situação, novas medidas. A vigilância sanitária aqui na cidade de São Paulo tem feito trabalho desde o dia 10 de janeiro de prevenção ao coronavírus. Tem acompanhado todos os casos suspeitos, confirmados, enfim. O estado recomenda a atenção especial ao público com mais de 60 anos e portador de doenças crônicas, que é o perfil mais vulnerável ao vírus. A orientação é que essa população evite lugares com aglomeração de pessoas. Até o momento, nenhum evento e nem as aulas serão suspensas. Não é uma decisão de ordem política, não é um instinto de um governador, não é uma medida de ordem administrativa. É de ordem sanitária e de saúde pública, com o devido cuidado para não levar pânico à população e nem antecipar processos, porque o efeito disso é um efeito extremamente nocivo para a vida das pessoas, para a economia de uma cidade, para a economia de uma região, para a economia de um país. E agora vamos falar ao vivo, por telefone, com o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, Fábio Weingarten. Boa noite, o senhor Fábio, que é uma das vítimas do coronavírus. Como é que o senhor está se sentindo a essa altura dos acontecimentos? Boa noite, Boris. É um prazer falar contigo. Estou me sentindo muito bem. Estou sem febre, estou sem secreção, estou sem dores no corpo. Passei um dia muito bom, isolado em casa. A minha família inteira, as minhas três filhas, junto com a minha esposa, se mudaram daqui, mesmo não tendo tido contato com elas desde o meu retorno dos Estados Unidos. A minha esposa, imediatamente, cumprindo o papel de cidadã, informou imediatamente a escola, onde as minhas filhas estudam, para que a escola também tomasse todas as medidas preventivas necessárias. E tudo caminhava muito bem. Meu dever é transmitir à população brasileira o meu dia a dia como paciente, e contaminado com o coronavírus. Secretário, o senhor está confinado no seu quarto, deitado, descansando? Ou o senhor está aproveitando para trabalhar, já que o senhor está se sentindo bem? Não, estou trabalhando, Boris. Estou aprovando campanha, aprovando filmes, publicitários, aprovando peças para as mídias digitais. Fiz inúmeras ligações com ministros, com outros secretários. Continuo vida normal de dentro do meu quarto, com uma boa conexão de internet, com muita leitura e informação. Quem é que está levando comida, secretário? É uma operação de guerra, Boris. É uma operação de guerra. Cumprimos todo o protocolo do ministro Mandetta, com luvas, com álcool gel, com toca, com avental. A moça que trabalha aqui em casa deixa na porta do meu quarto, todas as portas fechadas, as janelas abertas para ventilar, mas as portas dos quartos todos fechadas, deixa numa mesa a bandeja, aí a moça sai e eu pego a comida e como dentro do quarto. O senhor esteve junto com o presidente Bolsonaro, conversando, eu vi as filmagens, os vídeos a respeito, com o presidente Trump. Eu não sei quais as informações que o senhor tem, mas será que todos estão imunes, inclusive o presidente Bolsonaro e delegação, viajaram com o senhor no mesmo avião. O senhor acha que o senhor não passou o coronavírus para eles? Eu oro para que todos estejam mais saudáveis do que nunca e sem o coronavírus, mas é impossível de eu prever qualquer coisa nesse sentido. De fato, eu não tive nenhum sintoma prévio durante a viagem, tive uma pequena ponta de febre, não tive dor de garganta, não tive indisposição nem dor no corpo. Quando cheguei no Brasil, aí sim eu tive um pouco de febre, na noite de... quando foi a noite que eu pousei aqui, e fui direto para o Einstein, onde realizei o exame de imediato. Alguém do governo americano conversou com o senhor porque o presidente Trump e seus assessores estão interessados em saber o que... Não, é fake news. Ninguém deles sequer ligou para a gente. E o seu médico tem visitado o senhor? Não, está tudo caminhando bem, não demanda nenhuma intervenção clínica. Estou seguindo à risca o protocolo do Ministério da Saúde, do ministro Mandetta, com muita hidratação, com muito álcool gel, com higiene contínua e isolamento. Psicologicamente o senhor me parece bem, pelo menos da entrevista. Não, muito bem, Boris. Muito bem. Estou animado. Graças a Deus tenho passado bem. Continuo trabalhando. E vou compartilhar o dia a dia da evolução do meu tratamento com toda a população brasileira. O Brasil vai vencer o coronavírus. Nós vamos superar essa todos juntos. Eu imaginei que o senhor ia aproveitar para dar uma descansada. Estou vendo que não. Não, Boris. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Eu já conto os dias para terminar o isolamento e a quarentena para já voltar para Brasília. Secretário Fábio Vangarte, muito obrigado por sua entrevista à RedeTV no momento difícil que o senhor está passando, apesar de estar superando o coronavírus. E nós todos aqui estimamos as suas melhoras. Muito boa noite. Muito obrigado, Boris. Um abraço. E hoje, às oito e meia da noite, o presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. O Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de transmissão interna do novo coronavírus. O repórter Tony Vendramini tem mais detalhes. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. O paciente é um homem de 72 anos que participou de um congresso médico aqui no Rio de Janeiro e, em seguida, contagiou a esposa de 68 anos. Os dois estão em isolamento e em estado estável. Com isso, o estado do Rio de Janeiro passa agora para o nível 1 do plano de contingenciamento. Esse nível 1 prevê 206 leitos exclusivos para tratar casos graves da doença. O Rio de Janeiro, no momento, tem 16 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cumpriu uma agenda aqui no Rio de Janeiro e falou sobre a preparação do Brasil para o aumento no número de casos. Vamos ouvir o ministro. Nós não precisamos construir obras. A gente redefine espaços intrahospitalares. Essa semana é uma semana de checar quem está internado, quem não está, quem pode ir para casa, quem pode ter alta, olhar direitinho quais são as cirurgias eletivas que se impõem e quais são aquelas que falam, olha, por precaução, vamos aguardar para setembro, para outubro, para que a gente possa fazer bom uso de um bem muito precioso que será o sistema de saúde. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira promete chuva forte do centro-norte até o nordeste, com destaques para Recife e Fortaleza, onde deve chover bastante durante todo o dia. Previsão de temporal e trovoadas no período da tarde em Minas Gerais e Espírito Santo. Em São Paulo, o dia permanece seco e quente e não tem previsão de chuva. No sul, o dia será nublado, mas com temperaturas elevadas, por conta de uma massa de ar seco que impede a passagem de qualquer frente fria. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima pode chegar aos 37 graus. Imagine o calor que vai fazer por lá. No centro-oeste, o dia também será quente e em Campo Grande pode fazer 34 graus. Apesar da chuva, não vai ser diferente. A máxima em Manaus pode chegar aos 36 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão no tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui. Uma ótima noite e até mais. A campanha de vacinação contra o sarampo continua no Rio de Janeiro. Um posto móvel foi montado pela Secretaria Estadual da Saúde em uma das estações de metrô no centro da cidade. O movimento foi intenso no terceiro dia de vacinação na estação de metrô da Carioca, no centro do Rio. Com um milhão de pessoas protegidas desde o início do ano, a Secretaria Estadual de Saúde ainda pretende imunizar 2 milhões de crianças e adultos dos 6 meses aos 59 anos. A vacina é a única maneira de prevenir o sarampo. A doença é transmitida pelo ar e os principais sintomas são mal-estar, febre, manchas vermelhas, tosse, coriza e conjuntivite. O atendimento móvel no metrô funciona até esta sexta-feira, entre 8 da manhã e 2 da tarde, mas a vacinação continua nos postos de saúde. Em 2020, foram registrados 289 casos e uma morte por sarampo no estado do Rio. Após 20 anos sem casos fatais da doença, um bebê de 8 meses morreu em janeiro deste ano na Baixada Fluminense. Não deixe de se vacinar. Essas histórias da internet, de que vacina faz mal, etc, etc, são pura bobagem, coisa da maior ignorância. A vacina só faz bem, pode salvar a sua vida e a dos seus filhos. A polícia do Rio de Janeiro ganhou novos núcleos para investigar casos de feminicídio e combater a violência e mortes de mulheres. Os núcleos de investigação vão funcionar nas três delegacias de homicídio do Rio e vão contar com policiais mulheres. A mulher tem mais sensibilidade por se colocar no lugar da vítima, tentar entender todo o contexto familiar que aconteceu até culminar o feminicídio, porque na maioria dos casos a mulher vem sofrendo violências anteriores, ou seja, um tapa, um empurrão, para chegar até o feminicídio. O reforço surge cinco anos depois da criação da lei do feminicídio, que estabeleceu que assassinatos envolvendo violência doméstica, condição de mulher, qualificam casos de homicídio, aumentando as penas. As policiais desse núcleo vão verificar casos anteriores, ver a dinâmica, inclusive verificar agressões anteriores desse mesmo autor com outras companheiras, outras mulheres, para traçar um perfil e a gente concluir a investigação num tempo mais rápido possível para que a justiça possa dar uma pronta resposta ao crime. Uma pesquisa feita pela Defensoria Pública do Rio aponta que o perfil das vítimas de feminicídio é de mulheres entre 21 e 40 anos. São mães que foram atacadas à noite ou de madrugada a facadas ou tiros por maridos, companheiros ou namorados de quem se distanciaram após relacionamentos que duraram, em média, cinco anos. Em 2018, a atriz Cristiane Machado revelou que era agredida pelo marido, o ex-diplomata Sérgio Schiller Thompson Flores. Sérgio foi condenado a três anos de prisão no regime semiaberto por lesão corporal e cárcere privado. Cristiane foi a primeira mulher a ter o botão do pânico, que alerta quando o agressor se aproxima da vítima. Da primeira vez que tocou, foi a primeira vez que eu peguei o aparelho, não sabia nem se funcionava ou não. Eu fui para um lugar seguro. Isso sim já me dá um alerta, me ajuda. Isso pode evitar muitas mortes. Grande parte do Brasil, não importa em que camada da população, tem uma cultura, um veneno machista, que faz algumas pessoas suporem que a mulher é propriedade do homem. E por isso ele pode bater e matar. Boa iniciativa do Rio de Janeiro para enjaular esses seres animalescos, que me perdoem os animais, que agem dessa maneira. Acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e usando máscara de proteção, o presidente Jair Bolsonaro, em sua live no Facebook, falou sobre a crise envolvendo o coronavírus. Bolsonaro disse que vai liberar 5 bilhões para o combate ao vírus. Sobre os protestos marcados para o dia 15, o presidente disse que a melhor opção é adiar a manifestação. Mais de 93% do nosso orçamento são despesas obrigatórias. Você pode remanejar muito pouca coisa. Amanhã o senhor libera 5 bi para a saúde na medida provisória. Assim, na medida provisória, amanhã 5 bilhões para a saúde, para exatamente essa questão do coronavírus. Está previsto aí um movimento para domingo. Para domingo, está certo? Aí tem um pessoal que está dividido aí, vai ou não vai. Eu até gravei um pronunciamento que vai ao ar daqui a pouco às 20h30. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Gravei um pronunciamento que vai ao ar às 20h30. Obviamente que esse movimento, no meu entender, que não foi eu que programei, é um movimento espontâneo, popular espontâneo. O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão a atender tanta gente. Exatamente. Esse é o X da questão. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses, se faz. As entidades que promovem a manifestação a favor do presidente Bolsonaro no próximo dia 15 de domingo, resolveram suspender qualquer manifestação. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.